Vamos ter agora a palavra do professor Hélio Waldman, ex-reitor da Universidade Federal do ABC e hoje na Unicamp. Desculpa que na apresentação inicial eu tropecei a sua assinatura. Não tem problema. Boa tarde a todos. Bom, vou falar sobre o que eu pude perceber em termos de oportunidades de sinergia entre o mundo acadêmico, industrial brasileiro e o programa Grand Challenges Scholars Program. Eu tive a oportunidade de saber da existência desse programa através do próprio convite que o professor Boassum me fez para vir aqui, que aconteceu talvez há uns dois meses atrás, de maneira que eu sou absolutamente calouro em termos de GCSP. Um calouro interessado, entusiasmado com o que eu pude saber sobre o GCSP, mas, mesmo assim, um novato, ou seja, não tenho a vivência do GCSP. Por outro lado, conheço o meio acadêmico brasileiro bem, porque eu sou professor titular aposentado de duas universidades brasileiras. Uma, a Unicamp, onde eu fiz a minha carreira desde o começo, do recém-doutorado até o último nível de titular, e outra na UFABC, onde eu fiquei os últimos oito anos, antes de ser aposentado compulsoriamente aos 70 anos. Ok. Na minha apresentação, vai falar, basicamente, sobre alguns desafios brasileiros. Naturalmente, são muitos os desafios brasileiros. Foi bom eu ter a oportunidade de que o professor Prata já adiantou um grande desafio brasileiro na questão sanitária. Vou falar um pouquinho sobre um outro desafio brasileiro, e existem outros, são muitos. que nós precisamos nos debruçar sobre eles para ter um programa de grandes desafios brasileiros, que se alinham com os desafios globais, mas têm as suas especificidades, seja por serem brasileiros ou por serem de um país em desenvolvimento, e que talvez, então, possa se aplicar ao mundo que está em desenvolvimento, não só ao Brasil. E, depois, vamos falar um pouco sobre estratégias brasileiras, que eu julgo me pareceram bem alinhadas com o GCSP. Então, dentre os muitos desafios brasileiros, eu coloquei como presente a questão da mobilidade urbana. Os problemas urbanos, hoje, são problemas de mais da metade da humanidade. Vocês sabem que a humanidade já, mais da metade da população do mundo, está em cidades. E, no caso brasileiro, o percentual é bem maior. Então, nas grandes metrópoles brasileiras, há um problema dramático. É que longas viagens diárias, entre o trabalho e a residência de milhões de pessoas, atentam contra a saúde, a segurança e a alegria de viver delas e de suas famílias. Então, se nós queremos um mundo seguro, saudável e alegre, isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Senão, nós vamos ter um problema muito sério, porque essas pessoas que levam duas a três horas para ir de casa ao trabalho, e mais duas a três horas para ir do trabalho até casa, elas não têm tempo de conviver com os filhos, ou mesmo com o cônjuge. E isso acaba desestruturando as próprias famílias. Isso gera um problema terrível para a sociedade, para o nível, a qualidade de vida e a qualidade da própria sociedade. Então, esse problema tem que ser resolvido, é um grande desafio brasileiro. Então, eu acho que a inclusão deste e outros desafios brasileiros nos Grand Challenges seria muito útil para induzir a adesão de instituições brasileiras ao GCSP. Quer dizer, de certa maneira, você ter, junto aos grandes desafios globais, ter também os grandes desafios brasileiros. Mas existem outros, não só o problema apontado pelo professor Prata, da questão sanitária, mas também da mobilidade urbana, eu poderia citar também o problema da violência. A violência do dia a dia. É claro que, nas 14 metas do GCSP, nós temos ali uma que é de impedir o terror nuclear, que tem a ver com a violência. É uma violência extrema, massiva, contra o terror. O terror é uma espécie de violência espetacularizada, que não é propriamente a violência que preocupa o brasileiro. O que preocupa o brasileiro é a violência banalizada, do dia a dia, que está até na esquina, está no ponto de ônibus, está em todo lugar. Todos os dias a pessoa está preocupada com a segurança pessoal e da sua família. Ok. Isso com relação aos desafios. Agora, nós precisamos nos debruçar sobre os desafios brasileiros, para ter isso melhor trabalhado. Agora, existem iniciativas brasileiras alinhadas com o GCSP? Eu acho que existem. E uma que eu vou citar inicialmente, vou citar duas, mas uma que eu vou citar inicialmente é a iniciação científica. A iniciação científica é um programa brasileiro, introduzido já nas últimas décadas do século passado, que eu considero um programa de sucesso. É um programa para inserir alunos de graduação no mundo da pesquisa científica. Sendo um programa do século passado, ele não se preocupa tanto com a inovação, mas sim com pegar alunos talentosos e interessados em pós-graduação, em pesquisa, e permitir que eles façam alguma pesquisa ainda na graduação. Existe até um programa do CNPq, o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que dá bolsas para esses alunos. E existem simpósios de iniciação científica, todo ano as instituições que têm essas bolsas são obrigadas a fazer esses simpósios, geralmente acontecem na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Brasil tem uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não sei quantos países do mundo tem, mas o Brasil tem isso, acontece em outubro, todo ano, já é uma tradição brasileira hoje, e eu acho que seria um excelente palco para a divulgação do GCSP. E a iniciação científica, através do CNPq, também poderia ser um cenário de disseminação do GCSP. Particularmente na UFABC, a iniciação científica, desde o começo, foi muito valorizada, e particularmente com a criação de um programa chamado PDPD, ou as iniciativas, as iniciais são pesquisando desde o primeiro dia, que é um programa de iniciação científica voltado para os calouros. Havia uma tendência na iniciação científica, inicialmente, de ser uma coisa para o aluno do último ano, dos últimos dois anos, que já estaria preparado para fazer pesquisa, porque ele já sabe cálculo, alguma coisa assim, e coisas parecidas. Mas, na realidade, o nosso pensamento é de que, na verdade, o importante para a graduação é o aluno poder pesquisar desde o primeiro dia, e talvez até pesquisar um pouco lá, antes de entrar na universidade, porque a pesquisa é, como alguém falou ontem, é principalmente sobre fazer perguntas. E, para fazer perguntas, não precisa saber cálculo. Precisa fazer cálculo só para responder alguns tipos de perguntas muito específicos. Então, grande parte... E ensinar a fazer perguntas, a gente pode ensinar, tem que ensinar antes, até de entrar na universidade. Ok. E outra iniciativa que eu mencionaria, não sei quanto tempo eu tenho ainda... O senhor ainda tem mais seis minutos. Ah, está bom. É uma iniciativa também ligada à criação da UFABC, em 2006, que é a criação do Bacharelado Interdisciplinar. O Bacharelado Interdisciplinar é um curso que tem ênfase em formação geral. Em particular, eu mencionaria, acho que o Bacharelado Interdisciplinar que mais interessa no contexto, mas não é o único, mas o que mais interessa no contexto que nós estamos discutindo aqui, é o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, o chamado BCT, que foi o primeiro Bacharelado Interdisciplinar criado na UFABC. Quando a UFABC, a Universidade Federal da UFABC, foi criada em 2006, esse era o único curso, porque o aluno só entrava para o Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia para ter uma formação geral em Ciência e Tecnologia. Então, ele saía bacharel em Ciência e Tecnologia. Era engenheiro? Não, não era engenheiro. Estava profissionalizado? Não. Porém, ele tinha uma formação geral em Ciência e Tecnologia que permitia que ele fosse profissionalizado como engenheiro, como físico, químico, biólogo, enfim, depois, mais tarde, foi criado também o curso de Neurociências. E, portanto, dava um substrato em cima do qual se construía, então, uma formação específica. Então, esse bacharelado, ele tem um valor duradouro, não é precário, porque é toda aquela cultura básica de Ciência e Tecnologia, inclusive como que a Ciência e Tecnologia se articula com o sistema produtivo, com a economia, etc., e prepara para o estudo com autonomia, ou seja, para a educação continuada, com atuação em equipes interdisciplinares e voltado para assuntos de interesse público e não apenas para interesses particulares. Agora, voltando aqui um pouquinho, o que faz esse bacharelado em Ciência e Tecnologia? Pode fazer várias coisas. Primeiro, ele ganha um diploma de bacharelado em Ciência e Tecnologia e ele pode dizer tchau para a universidade, agora eu vou para a empresa, vou trabalhar como um analista, ou como trainee, e eu sou um cidadão de nível superior. E as empresas estão começando a entender o que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Mas, enfim, essa é uma possibilidade. Ou pode fazer um curso de engenharia mais curto, porque ele já é meio engenheiro. Ou pode fazer um curso de Física e Química, etc. Então, algumas dessas formações específicas são oferecidas pela própria UFABC, que elas estão aqui nessa outra transparência. O bacharel em Ciência e Tecnologia pode, então, optar por um bacharelado de um ano em Biologia, Física, Matemática, Química, Biotecnologia, Ciência de Computação, tudo isso desde o começo da UFABC. E depois foi adicionado à Neurociência, que é fruto um pouco do ambiente interdisciplinar da UFABC, que aproximou filósofos, pessoal da computação, da biologia, e chegaram à conclusão que deviam formar neurocientistas na graduação. É o primeiro curso brasileiro de formação de neurocientistas na graduação. ou às licenciaturas, ou pode fazer cursos de engenharia de dois anos. Observem, porém, que o recorte dessas engenharias de dois anos, que são oferecidas a partir do bacharelado de Ciência e Tecnologia, não é o recorte clássico, disciplinar, da engenharia elétrica, mecânica, química, etc. É um recorte já mais voltado para aplicações críticas, ou grandezas críticas da sociedade moderna, como energia, informação, ou questões críticas, como engenharia ambiental e urbana, instrumentação, materiais, aeroespacial, biomédica, gestão, etc. Dois minutos, viu, professor? Dois minutos. Bom, a UFABC Única foi a primeira universidade que criou bacharelados interdisciplinares. Esse exemplo foi seguido por outras universidades federais. Isso é uma lista de 12 universidades federais. Existem 50, mais ou menos, universidades federais, mas essas 12 adotaram também bacharelados interdisciplinares. Algumas universidades novas, como a Federal do Oeste do Pará, a Federal do Oeste da Bahia, adotaram, como a UFABC, todo o sistema dela baseado no bacharelado interdisciplinar. Outras, que eram universidades mais antigas, adotaram novos programas baseados em bacharelados interdisciplinares. A conclusão que eu tiro é a seguinte. O GCSP tem um alcance global e o Brasil também tem desafios globais, quer dizer, os grandes desafios do GCSP interessam ao Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, inclusive. E ele é um ator importante no cenário global. Porém, ele tem seus desafios locais que precisam ser mais aprofundados. Então, eu vejo que há uma visão compartilhada por um mundo melhor, tanto no mundo acadêmico brasileiro, como no mundo do GCSP. E essa visão compartilhada por um mundo melhor é muito bem expressa quando ela pede um mundo mais sustentável, um mundo que seja seguro, saudável e alegre, e que vai continuar sendo seguro, saudável e alegre, ser sustentável. Isso é uma utopia? Bom, não sabemos, não é? Precisamos esperar. Talvez em 2099, nossos netos e bisnetos poderão responder essa pergunta. Mas, de qualquer forma, nós estamos precisando de uma nova utopia. porque as utopias anteriores estão, que vieram do século XX, XIX, etc., estão meio desgastadas. Então, você precisa de ter utopia. Se você não tiver utopia, você não se mexe, o mundo não anda. Há necessidade de perseguir alguma visão utópica. Mas, o que é mais interessante nesse quadro é que essa nova utopia não é igual, ou, pelo menos, não é inspirada pelos mesmos tipos de conhecimento das utopias anteriores. Não é uma utopia orientada ou instruída por uma ideologia nem por uma religião. É pela ciência. Essa é a grande novidade. Nós temos aqui, pela primeira vez, a ciência propondo uma utopia para a humanidade. Isso é uma coisa absolutamente nova. E é muito emblemático e importante, interessante e adequado que ela seja proposta pelos engenheiros. Porque, afinal de contas, é a engenharia que faz o protagonismo da ciência. Então, eu sou muito... Embora seja um novato em termos de GCSP, um calor, um calor entusiasmado. Em conclusão, há espaço para sinergia entre o GCSP e o mundo acadêmico brasileiro, mas essa sinergia, para melhorar essa sinergia, nós deveríamos buscar um maior alinhamento com a realidade local. Muito obrigado. 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 Obrigado.